E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? O vídeo de hoje é mais um vlog de leitura, onde juntos vamos ler Eragon, de Christopher Paulini. Eu já li esse livro, inclusive, essa é a minha segunda vez lendo ele. E eu queria fazer um monte de coisa com ele, tá, gente? Vou ser sincera, eu queria fazer várias coisas. Eu queria fazer projeto de leitura e tudo mais, só que surgiu outras oportunidades no meio. A gente tá fazendo vlog de leitura, a gente tá fazendo projeto de leitura de Acotar, então, que foi o que o pessoal mais pediu. Então, eu vou deixar pra fazer esse projeto mais pra frente e tudo mais, quem sabe, né, no futuro. E resolvi fazer vlog de leitura porque eu tô muito afim de ler esses livros. Eu li Eragon em 2020, em janeiro de 2020. E desde então, não li o resto dos livros. Tem mais três livros da sequência e um que conta um pouco depois de tudo, assim, que é... Se eu não me engano, o dragão, o garfo, a bruxa e o dragão. Alguma coisa assim. O garfo, a bruxa e o dragão. Ou a bruxa, o garfo e o dragão. Alguma coisa assim. Eu sei que tem esses três... Esses três itens. E como eu tô louca pra ler Eragon, eu vou fazer aqui com vocês um vlog de leitura. Com todas as minhas impressões, as minhas reações. Lendo pela segunda vez esse livro. E aí, a gente vai fazer os vlogs de leitura dos próximos livros que é... Brissingen... Eldest, Brissinger e Herança, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Todos com capas de dragão, inclusive. Eu amo as capas desses livros, gente. Ela não é dura, não é nada, mas é que... Elas são maravilhosas. Eu adoro. É toda azul. Eu acho que eu tenho toque, então... Não sei. Mas é muito linda. Eu acho lindas, assim. E... Enfim. Vamos pro vlog de leitura. Já vou começar falando um pouquinho, porque eu já li bastante até agora. Mas, antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu gostei nesse vídeo. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma postagem. Também me segue aqui nas redes sociais, se você quiser. Porque a gente conversa muito por lá. Meu TikTok e meu Instagram estão aqui. E bora pro vlog de leitura. Gente, não liguem pra minha cara de sono, viu? Eu sei que tem muita gente que assiste meus vlogs de leitura e não leram o livro e usam os vlogs pra, tipo, ver se vai querer ler ou não e tudo mais. Então, eu vou contar, tipo, um breve começo, assim, do que... das páginas que eu li de Eragon, que eu li até a página 149. Já começa o livro numa batalha entre elfos e entre um espectro e Urghals. É legal esse mundo, assim, porque é tipo... O Christopher Pauline, ele criou realmente um mundo de fantasia com elfos, com anões, com Urghals, com cavaleiros, dragões. Então, tipo, você já entra nessa coisa meio medieval. Eu vi muita gente, inclusive, falando que esse livro tem algumas semelhanças com O Senhor dos Anéis. Então, assim que eu terminar de ler esse, provavelmente eu vou ler O Senhor dos Anéis pra poder fazer essas comparações e entender um pouco melhor como é que funciona, né? Enfim, aí já começa nessa batalha porque o espectro tá atrás de uma pedra azul que eles mostram nesse começo do livro. E aí, é... ok, tem essa cena à parte, sabe? Aí depois a gente vê o Eragon, que é um menino de 15 anos. E, pasmem, quando eu comecei a ler em 2020, eu jurava que Eragon era o nome do... Mas não é. É o nome do menino de 15 anos, que tava na espinha pra caçar comida pra família dele. E aí, essa pedra simplesmente aparece do nada lá, porque a elfa do começo da cena, da outra cena, ela meio que fez a pedra desaparecer. Então, essa pedra foi parar lá na espinha. E o Eragon pegou essa pedra, levou pra casa. Inclusive, tentou vender porque ele achou que ele ia conseguir dinheiro pra família dele. Mas ninguém quis a pedra justamente porque veio da espinha, que é um lugar meio que... Todo mundo fala que só acontece coisa ruim lá e... Meio misterioso, talvez amaldiçoado, eu não sei. Um lugar meio perigoso, assim, pros seres humanos. E aí, nada que vem da espinha é bom. Então, ninguém quis comprar e ele levou pra casa. Só que, durante uma dessas noites, assim, que ele passava, a pedra começou a fazer barulho, a ranger e não sei o quê. E aí, quando ele menos espera, nasce um dragão. E a gente descobre que a pedra não era pedra, era um ovo. E aí, ele começa a cuidar desse dragão, dá o nome de Safira, inclusive. Conhece, conversa um pouco mais com o contador de histórias lá da vila dele, que é o Brum. Eu falo Brum, tá bom, gente? Não sei como vocês falam. É o Brum. E ele conta mais sobre os cavaleiros e sobre a política do lugar, né? Atualmente, toda a Lagaésia é governada pelo Galbatórix, que era um dos cavaleiros, só que ele se tornou extremamente mal e sedente pelo poder. E por isso que ele usurpou meio que o poder lá e matou os cavaleiros também. Mas, antigamente, os cavaleiros, eles eram pessoas que se conectavam com esses dragões. Teve um elfo que se chamava Eragorn. Elfo humano, não lembro. Ele era... Ele foi o primeiro cavaleiro e se chamava Eragorn. Então, tipo... O nome do Eragorn não é em vão. A gente já sabe disso. E ele também vive com o tio e com o primo. E ele não conheceu a mãe dele. E ele não sabe quem é o pai dele. E a mãe dele morreu muito jovem. Então, ele não sabe muito bem a origem do nome dele, sabe? E aí, o Brum começa a contar as histórias dos cavaleiros, que eles eram maravilhosos, que eles combatiam o mal, porque eles eram muito ligados ao seu dragão, que havia essa conexão, né? Os dragões, eles não nascem, tipo... Por exemplo, daqui nove meses ele vai nascer, igual os seres humanos. Não, eles ficam dentro do ovo até eles acharem a pessoa certa pra nascer pra ela, entendeu? Então, por exemplo, a Safira nasceu pro Eragorn. Então, e automaticamente, quando o Eragorn toca na Safira, tocou na Safira, apareceu uma Ignea... Ignesia... Eu vou pegar, depois o nome vai aparecer aqui embaixo, porque é um nome difícil, porque tem outra língua. Ai, eu adoro essas coisas. E aí, apareceu, tipo, um círculo, assim, na mão dele. E ele começou a perceber que ele consegue fazer magia e que ele consegue se conectar mentalmente com o dragão dele, com a Safira. E, enfim, conta toda a história da política do lugar, que é muito complexa, assim, como é que teve a ascensão do Galvatórix e como atualmente ninguém gosta desse governo. Todo mundo tá sendo muito ameaçado, inclusive, porque tá meio que solta as rédeas, assim, do governo. Ok, só que o problema é que tem gente atrás dessa pedra do Eragorn, né? Provavelmente, o governo. Porque não existem mais cavaleiros hoje em dia. E todos que existem, todos os dragões que existem, o Galvatórix vai atrás ou pra poder matar ou pra poder converter esse dragão e esse cavaleiro pro lado dele, né? Que, até então, pra gente, é o lado do mal, né? Só que aí vão atrás do Eragorn, os Hazak, lá. Eles vão atrás do Eragorn. E o Eragorn começa uma fuga desenfreada, assim, pra poder fugir deles. E eles acabam queimando a casa do Eragorn, matando o tio dele, inclusive. E aí o Brum fala, eu sei quem você é, eu sei que você é um cavaleiro, que você tem um dragão, e eu vou te ajudar, a gente só tem que fugir daqui. E aí eles começaram uma caminhada aí em busca das pessoas que queimaram a casa do Eragorn pra poder revidar, assim, vingança. E o Eragorn e o Brum juntos. E aí a gente vai descobrindo um pouco mais do Brum, que ele não é somente um contador de histórias, ele é muito mais velho do que ele aparenta ser. Ele sabe muita coisa sobre os cavaleiros, mas ele não quer contar de primeira, assim, pro Eragorn. Ele até fornece uma espada muito linda pro Eragorn, chamada Zarok. E ela é muito poderosa. E aí é a espada do Eragorn agora que ele tá usando pra treinar, pra poder ser um cavaleiro realmente durante a viagem deles. E eles vão parando em cidade em cidade, descobrindo o que aconteceu com cada cidade. A gente vê o Eragorn também aprendendo magia, pelo menos até agora, né? E eu gosto muito desse livro, porque eu acho que ele realmente... A gente entra no universo, sabe? Embora eu ache que de primeira ele é um pouco maçante de ler, porque você não tem um objetivo marcado que o Eragorn quer fazer, sabe? O Eragorn quer buscar os Hazaki, tudo bem. Só que a gente precisa saber o que vai acontecer com ele e com o dragão, se eles vão virar cavaleiros ou não, entendeu? Eu acho que não tem um objetivo concreto lá no final de tudo isso. Mas até aí tudo bem, porque a gente vai conhecendo o universo. Enquanto isso, eu tô fazendo esse vlog de leitura justamente pra você ler o livro, porque é muito bom. Eu gosto também, porque eu acho que tem um negócio muito de uma língua. Inclusive, atrás do livro tem todo um dicionário, tipo, com todas as línguas que se fala nesse livro, que tem a língua dos anões. A língua mais falada, que a gente mais vê, é a língua antiga. Então, é a língua, inclusive, dos elfos, que produz a magia. Então, o Bruno até fala que é uma língua que, tipo, as pessoas não podem mentir, sabe? E é isso, gente. Eu tô no meio da viagem deles, assim. Eu já li esse livro, como vocês já sabem. Então, eu sei que muita coisa vai acontecer ainda. Tem bastante páginas. Mas eu espero que vocês gostem desse vlog de leitura. Eu vou comentando aqui com vocês. E vou comentando dos próximos também, que eu tô muito ansiosa pra ler. Eu demorei um ano pra ler o resto. Acontece, né? Gente, eu cheguei aqui numa parte de Eragun, que o Bruno começou a contar a história dele pro Geoed. Geoed. Geoed? Como é que fala? Geoed. Geoed. E... E ele falou que eles são amigos, né? Que eles estavam... Ele... Sabe quando a pessoa fala uma coisa, só que ela não fala as palavras principais da história, mas fala a história? Foi isso que ele fez. E aí, tipo, o Eragun não entendeu nada. Mas eu fiquei imaginando aqui que talvez ele fosse a pessoa que achou o ovo e entregou pros amigos, que são os elfos. E aí... É... Aconteceu tudo aquilo que aconteceu lá no primeiro capítulo que a gente leu do livro. Então... Tipo, eu sei que o Bruno é do bem. É... Mas sei lá, acho que ainda a gente vai descobrir muita coisa sobre ele, sabe? Gente, ontem eu li um pouco de Eragun aqui e passou uma cena que eu, tipo, lembrava que tinha acontecido, mas eu não lembrava que tinha sido falado direito, sabe? E é uma cena que a mulher lá, a Angela, que é de uma loja meio que de ervas, é meio bruxa assim, sabe? É... O Eragun entrou lá e aí ela leu os ossos pra ele e falou um pouco do futuro dele também e tinha falado que só leu esses ossos pra duas outras pessoas que foi, tipo, um cara meio de rua e uma mulher chamada Selena. E o Eragun disse que o nome da mãe dele é Selena. Ele não conheceu ela, né? Mas, enfim. E ele acha que ela leu pra mãe dele, que era bem provável que isso tenha acontecido. E aí ela falou sobre o destino do Eragun e, tipo, pra mim ela deu meio que uns vestígios do que vai ter nos próximos livros, né? Falou que ele vai ser, que ele vai ter um romance nobre que vai, tipo, durar milênios e... e tal, e que ela é de berço nobre, né? E que vai ser um romance muito intenso que tem uma morte muito próxima na vida dele que ele vai ter muitos anos de vida que ele tem, tipo, mas que o futuro, assim, dele não é tão legível, sabe? Então, sei lá, eu fiquei bem mais curiosa pra ler o resto do livro. O resto do livro, não. O resto da saga. E... Ai, gente, eu não sei como é que tá rolando esse vlog de leitura, mas eu tô falando tudo que eu tô lendo até porque tem muita coisa aqui relacionada a esse livro e aí eu vou fazer dos outros também. Então, vamos continuar a leitura. É muito engraçado esse livro do Eragon porque, tipo, ah, ele tá normalzinho, assim, não acontece muita coisa e do nada ele dá, tipo, um monte de informação pra gente do que a gente quer saber, sabe? E... Aí eu passei por uma parte que ele conversou com... uma mãe, meio que uma bruxa, assim. Tem um menino gato também. E ele ficou... Ele descobriu um monte de coisas, né? E aí, do nada também, quando eles estavam cavalgando pra fora de... da cidade, eles tão indo pra Drasleona agora. E aí, o... Era como, tipo, meio que confrontou o Brum e o Brum contou, tipo, tudo da história dele. Que ele realmente roubou o ovo e aí ele tava com os Varden ou os Elfos, não lembro. E aí, realmente, ele tava lá pra treinar o próximo cavaleiro e tudo mais. E eu fiquei, tipo, meu Deus! Tipo, respostas! E... tem muitas respostas. Ele falou que ele lutou com um dos cavaleiros que é, tipo, mais do mal, assim, que é o Morzac, alguma coisa assim. Os nomes são difíceis, tá, gente? E... E aí, agora... E o Eragon ferrou tudo porque eles encontraram Urguls no caminho e aí eles iam pegar o Brum. Só que o Eragon tava em cima da Safira. Aí ele, do nada, parou com a Safira na frente de todos eles. E aí, usou a magia pra derrubar ele, só que a magia consome, né, a energia. E aí ainda insultou o chefe deles e disse, ai, sabe quando a pessoa só faz... Quando o personagem principal só faz merda, aí você fica, ai... Que sapo! Pensa um pouco! E aí foi isso. Até agora foi isso. Eles tão chegando em Drasleona agora que eu tô lendo e vamos que... Vamos que vamos. Gente, eu tava lendo agora Eragon. É bem... É tarde da noite já. Calço. Tudo bom? É... Eu tava lendo... Eu tava lendo Eragon e já é bem tarde já. E a gente finalmente descobriu quem é o Brum. Ele realmente é um cavaleiro. Eu fiquei, tipo, muito chocada porque eu não lembrava disso, na verdade, quando eu li da primeira vez. E... Ele é um cavaleiro. Eles... Eles... Encontraram o Mutag agora. Que eu sei quem é, né, mas eu vou... Não cheguei nessa parte da leitura ainda. E... Descobriram que ele era amigo daquele... Do Mus... Mus... Tem uns nomes muito difíceis. Que é daquele cavaleiro renegado. Que... Que traiu todos os cavaleiros e seguiu com o Galbatorix, né. E aí... Eles eram amigos. E numa batalha ele matou o cara, né. E o nome do dragão dele era Safira. E eu tô assim... Meu Deus. E o Bruno morreu, né. O Sasaki jogaram uma espada nele e tal. Gente, vocês estão entendendo alguma coisa? Porque, tipo, eu acho que esse livro era algum... Ele chega muito perto, assim, de um... Senhor dos Anéis. Tipo, Senhor dos Anéis pra mim é mais acima. Era algum um pouco mais pra baixo. Mas ele chega muito perto, eu acho, de Senhor dos Anéis e de Game of Thrones também, que tem muito nome, muito lugar. Tem... Como é que fala? Tem mapa também de toda a Lagaésia mostrando os lugares pra onde eles vão e tudo mais. E tem muitos povos e tem muitas línguas. Então, tipo, eu não sei se nesse vlog de leitura vai dar pra entender tipo, por completo como é que é essa história porque ela é muito complexa. Mas é gostosa de ler. É daquele tipo de... Não é difícil de ler, tá, gente. Porque eu tenho uma... Uma ideia muito... Assim, nossa, é difícil de ler Game of Thrones e o Senhor dos Anéis. Mas Eragon não é tão difícil. Ele só é bastante descritivo e eu acho também que os diálogos são um pouco mais... formais. São um pouco mais formais, talvez. Não que nada que atrapalhe, mas eu acho que eles são mais formais do que livros que a gente tá acostumado a ler de fantasia, sabe? Tipo, Harry Potter, Akotar, Crescent City. Eu acho que ele é um pouco mais formal assim, nos diálogos. Mas, cara, é sensacional. Descreve tudo assim, com a maior perfeição e você consegue realmente enxergar os lugares. E a minha dica é leia com atenção, separa, sei lá, pega um sprint de leitura pra você ler, separa realmente um momento do seu dia pra conseguir ler ele, porque ele merece assim, uma atenção redobrada, sabe? Falando nisso, eu tô pensando em fazer sprint de leitura aqui no canal. Faz um tempo que eu quero, mas acho que a chavinha só virou agora pra mim e eu já preparei tudo, inclusive. Quero saber de vocês, comenta aqui embaixo se vocês querem um sprint de leitura que eu tô mega ansiosa pra fazer. E agora que o Aragorn descobriu que a Zahrok, a espada que o Brun deu pra ele era do... Gente, eu nunca sei o nome dele. É... Do Morzan. Morzan. Que é um dos cavaleiros, o primeiro cavaleiro renegado que deu problema lá, que lutou com o Brun. E ele era muito do mal. E daí, tipo... Mas hoje eu entendo, né? Uma espada super poderosa e quem faz a espada é o seu dono. Então, eu entendo o Bruno ter contado pro Aragorn, sabe? Até porque se o Aragorn soubesse, um, ele podia não querer usar a espada e tudo mais e aí ele não ia prender ou dois, ele ia começar a sentir essa energia pesada dos renegados. Gente, aconteceu muita coisa no livro agora. É... Eles foram pra Gila Head. Aí eles foram presos pelos Razak. Pelos Razak, não, pelo Espectro e pelos Urgals. Aí descobriram que eles estavam trabalhando pro Império e aí o Eragon achou a menina dos sonhos dele, descobriu que é uma elfa e salvou ela também. E aí ele e o Mortáguo lutaram junto, junto com a Safira e tudo. Nossa, foi lindo, gente, inclusive. Quero ressaltar isso aqui. Foi muito legal, assim. e aí eles estão tentando chegar nos Varden, né, que é tipo o povo que é contra o Império, assim, que luta contra o Império. Gente, agora o livro. Eles estão... Eles atravessaram o deserto de Hadaraki e chegaram nas Montanhas Beor. E eu acho que as Montanhas Beor é tipo um dos lugares que eu mais queria conhecer na minha vida. Porque diz que são montanhas, tipo, cadeias de montanhas, enormes e que elas são tão grandes que tipo, elas se misturam meio que com o céu, sabe? E não dá pra ver direito onde que elas terminam. E tipo, eu fico imaginando, mana, imagina como deve ser, né? Que lindo. Tô brisando aqui, né? Enfim. E é muito engraçado que eu fico muito triste quando tem livro, assim, que eles ficam muito empolgantes do meio pro final. porque daí muita gente desiste de ler o livro, sabe? E perde essa coisa de conhecer a história. E aí eu fico bem chateada com esse tipo de livro. Inclusive, a Cotar é um deles, né? Porque a gente sabe que o primeiro a Cotar ele é meio empacado, assim, nas primeiras páginas. E aí do meio pro final fica mais legal. Mas, né? Tem muita gente que desiste nesse meio tempo. Então, tipo, fico bem chateada com esse tipo de livro. Mas, enfim. vou continuar lendo e acho que eu volto aqui quando terminar. Eu tô na página 315. Falta, tipo, mais de 100 páginas pra eu ler, com certeza. Muito mais, inclusive. Nossa, muito mais. Mas, daqui a pouco eu volto porque eu vou voltar quando eu estiver mais pro final, assim. E chegamos ao ponto em que descobrimos que o Mortag é o filho do Morzen, do Cavaleiro Renegado. E aí ele não pode chegar nos Varden, porque senão já era pra ele, né, pessoal? Ele já morre, já. Tá chegando no fimzinho do livro. Ai. Eu amo esse fimzinho, gente. Gosto muito mais do que o começo do livro. E aí eu vou pro próximo, já. Quero nem saber. É o destino. Tô chegando. Eles acharam os Varden. Agora essa é a minha parte preferida do livro, que é quando eles conhecem tudo lá dentro, aonde os Varden vivem. E aí tô caminhando pro final do livro, gente. E eu tô muito feliz que eu tenho os outros agora, que a Mayara, minha amiga, a melhor amiga me deu. E eu já vou poder ler logo em seguida. Então eu tô assim. Mimos. Gente, terminei agora, Aragorn. Esse livro maravilhoso. Eu amei. Agora nesse final é muito louco, porque, tipo, foi como eu falei. Esse começo, assim, é uma coisa um pouco maçante, porque é viagem atrás de viagem. Ele tá conhecendo a Lagaese um pouco, sabe? Então é uma coisa, acho que, um pouco maçante. Aí do... Nem assim pro final, quando ele vai chegando na cidade dos Varden e tudo mais, vai ficando, tipo, muito, muito, muito legal, porque é informação atrás de informação. Vem guerra. Aí vem todo mundo se juntando, ele descobrindo as coisas. Mais revelações, inclusive. Mais superação, mais testes. Então, tipo, é uma... Fica muito legal, sabe? Eu, inclusive, já vou pegar o próximo livro pra eu já começar a ler. Que o próximo livro é o Eldest. Acho que não tá aqui aparecendo. Eldest, o nome. Mas eu tô mega ansiosa pra ler. Eu vou pegar já, inclusive, pra começar a ler. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Comenta aqui embaixo se você quer dos outros livros também. Eu provavelmente vou fazer, mas me diz o que vocês esperam. Eu amei Aragorn, assim. Eu achei só que ele é... Tipo, talvez pra uma primeira leitura você tenha que forçar um pouco, sabe? Querer conhecer a história, assim, porque não é uma leitura muito fluida do sentido... Nossa, eu preciso comer esse livro, sabe? Ele é bem gostoso de ler porque você entra num mundo muito diferente, né? Num mundo... Eu, pelo menos, gosto desse tipo de livro. Tipo, que tem uma pegada meio Game of Thrones, meio Senhor dos Anéis, assim. Eu acho que é bem parecido com Senhor dos Anéis. Meio Nárnia também, acho. Eu acho que ele é muito parecido com Senhor dos Anéis. Eu não li ainda, mas vendo pelas estéticas, assim, que eu vejo dos filmes e tudo mais, eu acho que é bem parecido. E tem o filme também, gente. Eu vou assistir e aí eu conto pra vocês quais são as diferenças e semelhanças entre eles. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Eu li pela segunda vez, então talvez não tenham muitas revelações, assim. Vamos esperar para os próximos, que eu acho que vai ter muita revelação. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.